Oi, oi, tudo certinho aí com você? Tudo legal? Numa boa? Na paz? Então tá bom. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus ao seu lado, né? Para conferir as energias astrais desta semana, última semana do mês de março, hein? Quem está no céu é a lua crescente, que é boa para desfazer mal entendidos ou para fazer as pazes. Brigou? Está de mal de alguém? Então aproveite agora. Fase indicada também para limpeza de pele. No sábado, dia 31, último dia de março, a segunda lua chega do mês, a poderosa lua azul. E antes de entrar no seu horóscopo, aquele recadinho, ainda dá tempo de você comprar previsões completas para 2018, tá? Vai lá no meu site, clica na loja, apenas R$ 12,99. Agora sim, conferindo o seu astral. Áreas, chances de ganhar um dinheirinho extra, hein? O ritmo de trabalho será intenso e pode até pintar promoção. O amor, boa semana para começar namoro. Os números 7, 42 e 45. Com calma, você vai conseguir resolver problema familiar. No trabalho, não fique esperando ajuda não, viu, touro? O amor, ótimo momento na vida 2 e paquera em alto astral. Sorte 10, 24 e 35. Gêmeos, uma nova oportunidade de emprego está pintando aí, pode surgir durante esta semana, viu, gêmeos? O amor, atenção para não se envolver em romance com pessoa enrolada, hein? E os números 28, 39 e 44. Seja paciente, câncer, porque pode enfrentar desafios no serviço nesta semana. Busque uma atividade extra para ganhar mais. E no amor, não dê espaço para discussões. Números 1, 2 e 11. No trabalho, leão, prove sua competência mostrando seus talentos. Atenção com gastos desnecessários, hein? No amor, planejar o futuro como seu par só vai fortalecer a relação. E se está só, chance de encontrar a sua alma gêmea. Os números 31, 32 e 36. Controlar os gastos será o seu grande desafio desta semana, viu, virgem? O desejo de se manter no emprego vai fazer você sentir vontade de se aperfeiçoar ainda mais. No amor, pega leve no ciúme e evite cobranças. Sedução em alta na paquera. E os números 1, 11 e 12. Valeu? Atividades em equipe serão bem-vindas no trabalho. Suas ideias inovadoras vão colocar você em destaque. No amor, semana quente em todos os sentidos. E os números 15, 52 e 56. Novas oportunidades profissionais podem surgir, escorpião. No amor, a paquera vai rolar solta nos passeios com os amigos. E na vida 2, esclareça dúvidas para manter um clima de paz e de confiança. Os números são 5, 6 e 8. Concentração sagitário será a chave para ter uma semana proveitosa no trabalho. Sua estrela pode brilhar em jogos, hein? No amor, boa fase com os assuntos do coração. Mostre a seu par o quanto ele é importante para você. Os números 8, 23 e 27. Sua dedicação vai garantir estabilidade no trabalho, mas em casa é possível que você enfrente um ou outro contratempo, tá? No amor, clima será ousado entre quatro paredes, hein? Não esconda seus desejos. E os números 1, 15 e 23. O trabalho em grupo, aquário, vai ajudar você a não se atrasar e ainda pode receber elogios. Em casa, paz e alegria com parentes. No amor, ótima semana, inclusive para conversar sobre casamento. Os números são 15, 25 e 26. Aborrecimentos com amigos vão tirar a sua paz. Converse para resolver uma boa, tá, Peixes? No trabalho, se organize para não ter problema, hein? Saúde pede mais atenção. No amor, pode se envolver com pessoa conhecida. E os números são 7, 9 e 27. Valeu, valeu, pessoal do YouTube. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Já estamos chegando a 169 mil. Queremos logo, logo, bater na casa dos 200 mil. Mas para isso, claro, eu preciso da sua inscrição, tá certo? Uma ótima semana para todo mundo. Abraço forte, saúde e sorte. Abraço forte, saúde e sorte.